Cadê o Fly? Tá trabalhando hoje? Aonde? Ó, se liga, só me segue Cadê Fly? Vou falar com o Fly ali, beleza? Beleza? Tranquilo Pegou a noção, pai? Fingi que encontrei alguém aí Olha o que que eu fiz, me filma Eu fiz assim, ó Dei um tapa no ombro do segurança e entrei Cola na linha que é sucesso, papai